Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um racha de carros de youtubers aqui, mano, e vocês pediram mais vídeo da Camila Loures, então faça um favor pra nós, você que gosta aqui da série carros de youtubers, mano, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga lá no Instagram, que lá no Instagram eu consigo saber mais o que vocês querem, beleza? Dá essa moral pra nós. Contra a pocheira do Enaldinho, viado, é, os dois daqui de BH, viu, se qualquer um dos dois quiser, que eu dou um rolê lá depois, fica à vontade, viu, que eu moro aqui pertinho, eu moro aqui pertinho, um rolê desse aí seria muito legal, né, Lott? Do lado, do lado, nós mora do lado, tá? Vamos lá, então a galera de BH fortalecendo os youtubers de BH, mano, que da hora, né, velho, pra você ver. Camila Loures e Enaldinho, daqui uns dias nós chegamos, Lott, daqui uns dias nós chegamos nesse patamar aqui, Deus abençoa. Vamos lá, manos, V8 Biturbo contra Boxster 6 Caneco, viado, eita, nós, hein, aqui é sinistro. Camila Loures versus Enaldinho, mano. Lembrando a vocês que aquela apelação violenta que eu tô pedindo em todo vídeo, dá uma moral pro Loideira aí, mano. Loideira, tá aí. Ó, vou contar um, não sei se eu posso contar não, mas o Lloyd se for depois. Lloyd, ó, o Lloyd abandonou tudo, mano, pra tentar a vida como youtuber, né, Loideira? É, foi mesmo. Então, mano, ele tem até dezembro, mano, pra gente conseguir finalizar ele, você tá ligado que o mano é engraçado, se você já viu os meus vídeos com ele aí, mano. Mano, o mano é pedra noventa demais, já viajamos com ele pra casa do Zóio e tudo, é pedra noventa, né, Loideira, o pedra noventa. Então, mano, dá essa moral aí, ajuda o Loideira, tá, que quem sabe a gente consegue aí, se Deus quiser, a gente consegue essa meta e a gente vai ficar mais tranquilo, né, Loideira? É isso aí, mano. Então, velho, fazer um negócio meio doido aqui, se eu chegar a 50 mil seguidores, até o final do ano, eu raspo na cabeça, hein? Aí, pronto, vai ficar parecendo a careca do Microsoft, aí, top, top. A mulher vai abandonar, Loideira. A mulher vai abandonar, Loideira. Então, ó, 50 mil raspa a cabeça, hein? Olha, gostei desse... Até o final do ano. É, vai ficar... Nós vamos tirar foto junto ainda. Nós vamos tirar fotinha junto, hein? Vamos lá, mano. V8 Biturbo versus 6 Caneco Boxster. Pra quem não sabe, ou que não conhece o Moto Boxster, tem vídeo meu de carro mecânico aí montando Porsche. Então, vocês dão uma olhada lá. É 6 Caneco que trabalha na horizontal, sabia, Loide? É, esse motor aí trabalha na horizontal. O motor do Ronaldinho aí trabalha na horizontal, meu amigo. Aí, nós não tinha a Porsche Boxster S, então a gente tá com a KNS, que é quase a mesma coisa. A KNS, ela é um pouquinho melhor. Tá ligado? Um pouquinho melhor. Vamos lá. Puta coisa. Sabe o que é um cheiro verde? Um cheiro verde? É. É um condimento, não é não? Não, não. Não. É o que que é? Uma planta, não é não? Uma planta? Não, é o peido do Hulk. O meu Deus do céu, Loide. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vai lá, Samuco. Conta aí. Um, dois, três. Eita miséria, agora eu acho que tô no pau. Pera aí, pera aí. Pera aí, não tô nem... Tá tunado, tá tunado, tá tunado. Ah, é porque esse vídeo aqui a gente tá gravando depois que a gente gravou aquele lá do Renato Garcia, que se você não assistiu, vou tá deixando no izinho ali também pra você não assistir, tá ligado? É o bom que eu já fiz berchandade em outro vídeo, tá ligado? Aí, ó. Ah, eu tô vendo aqui que eu comecei a sair desengonçadamente ali, tá ligado? Caramba, o que aconteceu aí, mano? Eu fui embora, velho. Maicon, soft e ruim de trampo. Pode colocar aí. Soft e ruim de trampo. E já é a segunda vez que eu faço isso em vídeo, já, para eu analisar. Acontece, pode ser. Acaba esquecendo. É nóis, Maicon. A gente tenta trazer o melhor conteúdo pra vocês, mas até agora que a gente escapa, tá ligado? Escapos, escapos. O pessoal querendo roubar na cara dos dois, velho. Olha que eu vi. Já tô aqui. Eu tô vendo isso assim, mas caramba, vai tomar outro pau, velho. Vamos lá. Cola aí, para do lado. Conta de novo aí, ô Samuka. Um, dois, três. Agora foi mais justo. É. Eita miséria, você tá andando igual, hein? Caramba, galera. É uma diferença muito pouca. É, o cara começou a dar uma... Ah, é V8 pitubo, né, velho? É, ô, velho, é sinistro, mano. Sinistro. Ele tá emocionado passando vazado aqui. Emocionado passou ali, não vi não. Passou, passou voado ali do lado. Boa, que ele tá saindo, hein? Tá chegando, hein? Tá chegando, hein? Que isso? Tá chegando, que bacana. O que é isso, velho? Falando, fez brilho. Que é isso? Meu Deus do céu. Vou passar a sétima, hein? Eu joguei a sétima, mas deu uma morrida. Deu uma morrida? Meu, deu uma morrida. Ó. Eu tô... Então, fiz a curva que é bonitaça. Hã? Jogou a sétima e ela desenvolveu, hein? Desenvolveu não? Tá morta aqui, dizendo. Tá morta. A minha eu joguei a sétima e não consegui desenvolver ela. 2,99. Ah, não. Tá desenvolvendo, tá desenvolvendo. É porque tem motor pra desenvolver aqui, né, velho? É, olha aí, Andres. Eu consegui passar na frente um pouquinho só, velho. Eu joguei... É porque a sétima aqui demora muito, mano, pra falar. É, mano. A gente achou que dava jeito. Eu não ia fazer esse racha. A galera pediu lá no Instagram. Eu não ia fazer esse racha, tá ligado? Aí, o que que aconteceu? Depois que a galera... Depois que a gente viu que a BMW do Renato conseguiu fazer algo memorável aqui contra essa MG, eu achei que o Porsche também ia dar conta. Vamos fazer de novo uma subida original pra gente ver como que funciona o torque, né? Então, vamos lá. Conta aí, Samuca. Um, dois, três. É, né? Vamos ver. Vai dar. A minha quinta que morre. A minha sexta... Vamos ver. Ah, não. É a minha sexta. É a minha sexta. Eu acho que é a minha sexta que morre. A minha quinta tá... A minha quinta tá desenvolvendo. É a minha sexta agora. Joguei a sexta. Vamos ver. Eu não consigo jogar agora. Olha que lua bonita, mano. Tá vendo aquela lua? Eu tô vendo. Tá bonita mesmo, velho. Olha o Bolsonaro. Que susto. Que susto que ele me deu. Ele vai bater de frio. É o Bolsonaro quase que me julgou pra vala, Lívia. Nossa senhora, velho. É, eu não consegui pegar não, viu, Marcos? É, aqui tem mais torque, né, mano? Tá bem mais longe, viu, bicho? Pode estar bem lá na frente. É, mano. O Ronaldinho tem que comprar um carro mais potente, né, Ronaldinho? Eu conheço o Ronaldinho, sabia, Lé? Conhece? Conheço. É o BH. A gente... É... 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 É, bicho, eu não consigo não. Você sumiu, ó. Eita, não. Beleza. Já descobrimos que original, irmão. Original é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Não tem muito o que fazer. E agora, tunado? E tunado? É, tunado já é outra história. Tunado é outro patamar de vida, né, meu irmão? Vamos lá. Tomara que não, né? Tomara que Camilo Elônia leve de novo. O Lloyd fica igual que nós voltamos ali e já esteja de dia, porque eu tô quase virando lambizame aqui, viu? É, quase virando lambizame. O Lloyd fica chateado, porque ele só pega os carros que perde. É, bicho? Não, mano. Você comprou contra mim, velho. Comprou contra você, Lloyd? Aqui, mas se é o último vídeo, não é o último vídeo. Você viu que não é. Aí você fala... Mas foi um tiro pela culatra. Foi, eu acho que foi um tiro. É, não foi um tiro. Tá bom. Aqui é biturbo, hein? Aí é biturbo ou Samuka? Ficha técnica, fazendo favor do nosso Boxster S. É só turbo, né? Web turbo. Web. Eu gosto do Samuka. O Samuka olha ao vivo pra nós aqui, mano. Pra você não precisar sair do vídeo pra pesquisar, viu, amizade? Eu não tô vendo aqui, pelo site que tá falando. Ele é turbo. Ele é turbo? Eu faço. Ah, beleza. E aí, Lloyd? E aí, tá turbo pra você também? Deixa eu ver aqui. Cadê? Não tá aparecendo tudo aqui, não. Só se colocar, hein? Então coloca. Então tem permissão. Se não tiver aí... Tem permissão? Tem permissão. É, tem permissão. Tem turbo único, que é o que coloca ali. Ah, então tá aspirado, viado. Inspirado. Ah, então aí, ó. Aí, tá vendo? Por isso que eu tava ganhando. Por isso que eu tava ganhando. Agora, ficha fiel da Boxster S aí pra vocês. Vamos lá. Deixa eu equipar o turno dela ali. Quantos cavalos versus quantos cavalos, Samuel? AMG? AMG tem... 500 e pouco. 510. Contra os... Se eu não me engano, são 210 cavalos do Boxster. 252 cavalos do Boxster. 272 cavalos? 252. 252. 252. Eu tô tipo... Eu tô tipo o dobro. É, vixi. Tá um negócio meio deseleal. É, chegou uns emocionados aqui, irmão. Cabuloso. Tô chegando, tô chegando. Tá chegando? Então... Demora um pouquinho pra ir pra outro caso de gaivota. É mais rápido. Você vai voando. Esse aqui tem que ir na pista. Ah, entendi, entendi. Rapaz, chegou uns emocionados aqui. Eu acho que vai roubar meu carro, viu, viado? Ó, os caras... Pera aí, pera aí, pô. Calma aí, calma aí. Que esse carro aqui é emprestado, viu, rapaziada? Relaxa, tá? Ó, achei que... Chegou. Cuidado, tem uns caras aí, mano. Os caras aí que... Ó, vixi. Vamos rápido aqui que esses caras estão meio doidos. Estão meio doidos. Vambora. Conta aí, ó... O Light... O Light não, o Samuel. Um, dois, três. Ó, eu saí de segunda. Eu tive que jogar segunda aqui também, porque senão o cara não parava de... Olha os emocionados, né? Vai jogar um... Mano, cuidado. Cuidado. É. Vai, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Desemocionado é meio doido, velho. Desemocionado sabe batendo em tudo, velho. Não, meu Deus. Tá doido. Vou passar, hein. Vou lançar. Que isso? Ó, pelo menos a sétima agora veio mais rápido. Demorou. Tô virando um lambizando, cuidado. Eu tô escutando. A lua tá cheia, Lloyd. Pois é, bicho. Caramba, Lloyd. Não tem baixo não, Lloyd. Você tá andando demais com esse pocheiro aí, Lloyd. Ah, bicho. O bichinho tá andando, ó. Você tá doido. É porque ele é mais leve, mano. Ele é mais leve. Lembrando a vocês que ele não está mais com aqueles 252 cavalos, Lloyd. Pungou ele no talo e botou turbo. Entendeu? Exatamente. Mas você tá vindo. Eu tô a 360. Você tá quanto aí? 361. Que isso, velho. Se eu pegar a vaca, eu passo. Passo. Ó. Vamos fazer um teste. Ah, bati. Eita, agora não pega mais, mano. Pega mais. Ó, mas... Aí, aí. Ah, você ia passar vazado aqui? Não, eu ia conferir, mas se eu for eu, tá tranquilo. Mano. Primeira. Deu um poste. Vamos ver subindo. Subindo é sempre o motor que tem mais torque que leva, né? É. Vamos ver. Vamos lá. Meu Deus do céu, velho. Conta aí, Samuka. Um. Dois. Três. Lembrando que a milícia... Ai, que que é isso? Furou o pneu, furou o pneu. Furou o pneu. Aham, sei. Me atrasou ali, rapaziada. Olha isso, velho. Que cara sujo. Ô, pneu, bris. Com esse gelo aí, ó. Aham, sei. Meu Deus do céu. O gelo congelou e pedrou o pneu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, velho. Você tá vendo, velho? Caramba, velho. Tem base não, mano. Essa porta tava feita de fechar ela. Aham. A de fechar. Vou tentar fazer essa curva aqui no finesse. Também, também, também. Tô vindo, tô vindo, hein? Depois que eu fiz a curva ali, meu amigo. Tá vindo embalado, né? Olha. Eu escuto até aquilo, velho. Aí o Samuel tem... Aí o Samuel, cadê a linha? Vou passar. Vou passar. Boa, velho. Olha, olha. Furou o pé e a ruxa de novo. Aham. Tem. Os pneus tão furando ele errado, hein? Na subida. Na subida da MG, mano. Na subida da MG. Mano, até agora a gente não achou... A gente conseguiu... O único racha que foi couro na ida e na volta foi aquele racha do R8 versus a BMW 8. Se você quer assistir, também a bolinha tá aí. Né, Loidão? Mano, o que é que vocês acharam aí? Se você tivesse um da garagem, qual dos dois você teria? Beleza? Deixem nos comentários. Siga eu lá no Instagram. E vai no canal do Loid que tá aparecendo ali agora. Show de bola? É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Nóis.